Pare de cometer esse erro no agachamento. Muitas pessoas sentem dores no joelho, na lombar, nos ombros. Então vem comigo que eu vou te passar um checklist para você nunca mais executar o agacho de forma errada. Você precisa corrigir duas coisas, postura e execução. Vamos começar pela postura. De cima para baixo. A barra você coloca em cima do seu trapézio, não é para colocar na sua cervical. Isso vai te causar uma lesão. Aproveita e pega a almofadinha e joga fora, pelo amor de Deus. Não é por questão de orgulho. A almofadinha vai aumentar a área de contato da barra com o seu corpo. E na hora de você fazer o agachamento, ela ainda vai tender a jogar para a sua cervical. O cotovelo você vai deixar apontando para baixo, o máximo possível, com conforto. Se você forçar muito o cotovelo, isso vai te deixar com dores nos ombros. Se você jogar muito o cotovelo para trás, observa que quando você fizer o agachamento, você vai tender a jogar a barra para frente, jogando ela para a sua cervical. E atrapalhando o seu equilíbrio. Deixe as suas escápulas encaixadas lá atrás, empina o bumbum e mantém a curvatura natural da sua coluna. A distância entre os seus pés pode ser a mesma do seu quadril, do seu ombro ou um pouco a mais que o ombro. Nenhuma das posições estão erradas, mas a posição um pouco além do ombro, eu acho muito melhor. E provavelmente você vai conseguir carregar mais cargas e ter uma amplitude melhor com essa posição nos pés. A ponta dos seus pés tem que estar levemente para fora e o seu joelho tem que acompanhar a ponta dos pés. Jogando a ponta dos pés para fora, você tem uma ativação maior do seu glúteo. Isso é muito interessante. E agora vamos para a execução. Durante o agachamento, não é para você jogar o joelho para dentro ou para fora. Tem que manter a mesma distância do seu calcanhar. Durante todo o movimento. Durante o agachamento, não é para você jogar o bumbum muito para trás, igual você faz na execução do Steve. Senão, você vai deitar muito o seu tronco no final do movimento. E também não é para descer reto. Assim, você força toda a sua coluna, forçando o seu joelho também. Fora que facilmente você perde o equilíbrio dessa forma. Você vai manter as suas escápulas fechadas, o seu bumbum empinado, mantendo a curvatura natural da sua coluna e agachar como se você estivesse sentando no vaso. O seu joelho vai projetar um pouco para frente. Isso não tem problema nenhum. Observe que a barra corre mais ou menos em linha reta. Esse é um movimento natural do seu corpo, como se você estivesse sentando no sofá ou no vaso. E a amplitude do movimento é particular de cada um. Se você descer demais, você vai ter uma retroversão do seu quadril, perdendo a curvatura natural da sua coluna. Então, o ideal é você descer antes que seu quadril entre. E na subida, nunca trave os joelhos, nem dá essa sarrada para frente. E aí, curtiu o checklist do agachamento? Sabia de todas essas dicas? Deixe aí nos comentários. Aproveita e compartilha com o coleguinha de treino. E salva nos favoritos, para você nunca mais esquecer essas dicas. E aplicar no seu próximo leg day. E deixe aí nos comentários também, qual outro exercício você gostaria do checklist. Deixe.